Deus abençoe a cada um de nós, vamos louvar sobre Cristo Jesus, esse alguém que desceu do céu para trazer salvação a cada um de nós, amém? Eu sei de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser humano e lhe deu também o dom de ser formado a semelhança do Pai Que nos deu o seu amor, alguém desceu do céu e veio a esse mundo escuro e mau Para dar a própria vida a milhões dos seus Queriam perecer sem chance de viver Escravos deste mundo vir Bom Pai, dá-nos fé Coragem pra seguir Visão Para entender que só em Ti, Senhor Teremos luz Mostrando o caminho Rumo ao céu Caminho Caminho Para a vida Que é sem fim Eu sei de alguém Que chama, que convida E que quer Que quer Entrar Em sua vida Em seu triste coração E transformar tristeza Em alegre canção Em alegre melodia Eu sei de alguém Eu sei de alguém Que vai lhe ajudar A ser o que Você Sonhou em se tornar Pois com Jesus Não há Limite pra sonhar Sua graça Sua graça Pode dar Poder Pra resistir Ao mal Bom Pai Dá-nos fé Coragem Pra seguir Visão Para entender Que só em Ti, Senhor Teremos luz Mostrando o caminho Rumo ao céu Caminho para a vida Que é sem fim Que é sem fim